Paz e Irmãos, sou o Marcelo, da Rede de Homens, líder do PG Manutenção da IFAP. Vou ler com vocês Esdras 10, Neemias 1, 2, 3. Ok? Vamos lá? As alianças pagãs são desfeitas. Enquanto Esdras orava, confessando e intercedendo pelo povo, prostado diante da casa de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reanderam-se em volta dele. Eles também choravam e lamentavam pelo erro cometido. Então, Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, dirigiu-se a Esdras e lhe propôs. Temos filhos desleais para com nosso Deus, quando celebramos alianças e matrimônios com mulheres estrangeiras, dentre os povos pagãos da terra. Entretanto, é certo que há esperança para Israel. Passamos, pois, agora, agora mesmo, uma aliança com nosso Deus, de que mandaremos embora todas as mulheres pagãs e os seus filhos, conforme o conselho do meu Senhor e dos que amam e temem diante dos mandamentos do nosso Deus, que seja feito em conformidade com o que orienta a Torá. Levanta-te, pois te compete agir. Contudo, estaremos ao teu lado. Coragem, irmãos, a obra. Assim que ouviu essas palavras de encorajamento, Esdras se ergueu e convidou os chefes dos sacerdotes e dos levitas e todo o Israel a jurar que fariam como acabava de ser declarado. E eles juraram. Esdras retirou-se de diante da casa de Deus e dirigiu-se ao aposento de Joanã, filho de Joazib, Eliazib. Enquanto permaneceu ali, não comeu pão, nem bebeu água, porque chorava amargamente por causa da infidelidade dos exilados. Mais tarde, ouviu-se uma proclamação em Judá e em Jerusalém para que todos os que retornaram do exílio se reunissem em Jerusalém. E os oficiais e líderes baixaram uma convocação geral e decidiram que todo aquele que dentro de três dias não comparecesse perderia todos os seus bens e seria excluído sumariamente da comunidade dos que voltaram do cativeiro. Reuniram-se, pois, todos os homens de Judá e de Benjamim no prazo de três dias em Jerusalém. Era o vigésimo dia do nono mês. Todo o povo se encontrava na praça da casa de Deus, temendo e tremendo por causa da decisão que seria tomada em relação ao assunto, já conhecido e porque chovia muito forte. Então, o sacerdote Esdras se levantou e declarou-lhes, cometei-te uma infidelidade muito grande, estabelecendo a aliança e desposando as mulheres estrangeiras e pagãs. Aumentaste dessa forma ainda mais a culpa que peça sobre todo Israel. Contudo, agora rendei graças a Yavé, o Senhor, o Deus dos nossos pais, e executai sua santa vontade, separando-vos dos povos das práticas pagãs da terra e das mulheres estrangeiras. A Assembleia inteira passou a responder em alta voz. Sim, nosso dever é agir de acordo com as suas ordens. Mas o povo é numeroso e estamos na estação das chuvas. Não se consegue ficar ao relento. Além disso, este assunto não se resolve de fato em um dia ou dois, porquanto somos muitos que fomos rebeldes e erramos neste ponto. Que os nossos líderes possam ter permissão para representar toda a comunidade, todos os que em nossas cidades desposaram mulheres estrangeiras. Virão aqui em datas marcadas, acompanhados dos anciãos e dos juízes da respectiva cidade, até que tenhamos afastado de nós a grande ira do nosso Deus, acesa por este motivo. Somente Jônatas, filho de Azael, de Jazeías, filho de Tiquivá, apoiados por Mesulão e o Levita Sabetai, se mantiveram contra essa sugestão. Assim, a comunidade dos que retornaram do exílio decidiu agir conforme o proposto. O sacerdote Esdras escolheu chefes de família, um de cada grupo familiar, todos eles convocados por nome. E no primeiro dia do décimo mês, eles se assentaram para investigar e julgar cada caso. No primeiro dia do primeiro mês, terminaram de avaliar todos os casos do casamento com mulheres estrangeiras, culpados de alianças mistas. Entre os descendentes dos sacerdotes, revelaram-se estes que haviam casado com mulheres estrangeiras. Dos filhos de Jezua, filho de Josadac, os seus irmãos Maseias, Eliezer, Jaribe e Gedalhas. E eles apertaram as mãos em sinal de garantia de que iam despedir suas mulheres. E cada um apresentou um carneiro do rebanho como oferta por sua culpa e arrependimento. Dos filhos de Imer, Anani e Zebadias. Dos filhos de Arim, Maseias, Elias, Simeias, Jeiel e Uzias. Dos filhos de Pazur, Eluenai, Maseias, Ismael, Netanel, Josabade e Eleaza. Dos levitas, Josabade, Simei, Kelias, também chamado de Kelita. Petaías, Judá e Eliezer. Dos cantores, Eliezebe. Dos porteiros, Salum, Telém e Uri. E dos demais israelitas, os descendentes de Parós. Ramias, Jezias, Malquias, Miamim, Eleazar, Azabias e Benaia. Dos filhos de Elão, Metanias, Zacarias, Jeiel, Abdi, Jerimote e Elias. Dos filhos de Isato, Eliuenai, Eliasib, Metanias, Jerimote, Zabade e Aziza. Dos filhos de Bibai, Joanã, Benanias, Zabai e Atlai. Dos filhos de Ibane, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazubi, Seau e Jerimote. Dos filhos de Ipate, Moab, Arná, Kelau, Benaia, Macéias, Matanias, Bezalel, Benui e Manassés. Dos filhos de Iarim, Eliezer, Isias, Malaquias, Semaías, Simeão. Benjamim, Maluque e Semarias. Dos filhos de Assum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Dos filhos de Ibane, Madai, Arão e Uel. Benaia, Medias, Kijui, Keluí, Vanias, Vanias, Merimote e Eliezibe. Matanias, Matenai e Jazai. Dos filhos de Ibinui, Simei, Selemias, Natan, Adaías. Máquina de Bai, Sazai, Sarai. Azariel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaías. Todos estes homens haviam desposado mulheres estrangeiras. Eles tiveram de se divorciar delas e se despediram com seus filhos. Nem mesmo. Palavra de Neemias, filho de Jacalias. No mês de Kisleu, isso é de novembro a dezembro do vigésimo ano do reinado de Artaxerxes, quando me encontrava na capital do império persa, Suzã, Anani, um dos seus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Indaguei-lhes pelos judeus que haviam voltado e os que sobreviveram do cativeiro e a respeito de Jerusalém. Eles me informaram, aqueles que sobreviveram do cativeiro e estão vivendo lá, na província, passam por grande tribulação, privação e humilhação. Os muros de Jerusalém foram destruídos e as portas das cidades queimadas. Tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente. Lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. E desabafei. Ó Yahvé, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que cumpres a tua palavra e a sua aliança, e usas de misericórdia com aqueles que te amam e obedecem os seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos contemplem as palavras desta oração. E que o teu servo está apresentando diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos. E o teu povo de Israel, sim, confesso os pecados que nós, os israelitas em geral, temos cometidos contra a tua pessoa. De fato, eu e o meu povo temos errado sobremaneira. Temos agido de forma perversa, corrupta e vergonhosa contra ti. E não temos obedecido aos teus mandamentos, nem respeitado os teus decretos e as leis que ordenaste ao teu servo Moisés. Contudo, lembra-te, por favor, do que prometeste a teu servo Moisés. Se forem desinfieis, eu vos espalharei entre as demais nações da terra. Mas se voltar-te para mim e obedecer-te aos meus mandamentos e os praticar-te com amor, ainda que os nossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais longínquos debaixo do céu, de lá os ouvirei, os reunirei e os congregarei no lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Ora, estes precisamente são os teus servos e o teu povo amado, que resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Ah, Yavé, eu te rogo, deixa teu ouvido alcançar o clamor deste teu humilde servo. Atente a oração dos teus servos, cujo prazer está em amar com respeito o teu nome. Faça com que teu servo encontre compaixão nos olhos do homem, a quem levarei o meu pleito. Nesta época, eu era copeiro, degustador, de confiança do rei. Nemias 2 No mês de Nissã, Adib, isto é, entre março e abril do vigésimo ano do rei Artaxerxes, Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu havia me apresentado com semblante triste na presença dele. E por esse motivo, me indagou. Por que o teu rosto está entristecido, se não está enfermo? Então, neste momento, tive muito medo e justifiquei ao rei. Que o rei viva para sempre. Como o meu rosto não estaria triste, se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está completamente destruída e as suas portas consumidas pelo fogo? Então, o rei me perguntou O que estás desejando me pedir? E este instante, fiz a rápida oração ao Deus dos céus e respondi Se for de teu agrado e se o terceiro puder contar com a sua bondade, rogo-te que me permitas ir ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais para que eu a reconstrua. Então, o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, me perguntou Quanto tempo levará essa sua viagem? E quando regressarás? Depois de informá-la sobre a duração da missão, ele concordou em liberar-me. Diante da anuência do rei, eu lhe solicitei Se for do teu agrado, eu poderia levar cartas ao rei e aos governadores da Transeufratênia, a província do Eufrates do Oeste, a fim de que me deixem passar para chegar a ajudar. E também uma carta para Azaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para a construção das vigas das portas da fortaleza que fica junto à casa e para os muros da cidade, assim como também levantar a residência com que irei ocupar. Visto que a generosa mão de Deus estava me abençoando ainda, me abençoando nesse sentido, o rei atendeu todos os meus pedidos. Sendo assim, parti em direção aos governadores do Eufrates do Oeste e lhes entreguei a carta do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalat, Oroni e Tobias, o oficial Amunita, não esconderam o profundo desagrado assim que notaram que havia alguém interessado no bem dos israelitas. Avaliação dos muros de Jerusalém. Cheguei a Jerusalém e depois de três dias de permanência na cidade, levantei durante a noite e saí com alguns dos meus amigos. Todavia, não compartilhei com ninguém o que meu Deus havia entusiasmado no meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Não levei animal algum, a não ser aquele em que eu montava. Dessa maneira, saí de noite pela porta do vale e fui até a fonte do crocodilo e até o portão do lixo. Examinei as muralhas de Israel que haviam sido derrubadas e os seus portais que haviam sido destruídos pelo fogo. Fui ainda mais adiante até o portão da fonte e até o tanque do rei. Contudo, ali não havia sequer espaço para o animal que eu montava pudesse passar. Por isso, decidi subir o vale ainda de noite, avaliando o estado dos muros. Finalmente, retornei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não ficaram sabendo o que eu tinha ido, não ficaram sabendo onde eu tinha ido. Pois, até então, nada havia revelado aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos demais sobre a obra que iam realizar. Então, ele disse, veja a deplorável e humilhante situação que nos encontramos, pois toda a cidade de Jerusalém está em ruínas e as suas portas devastadas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, pois, para que não passamos mais vergonha. Também lhes revelei como Deus tinha sido misericordioso comigo e tudo quanto o rei me havia declarado. Diante disso, eles exclamaram, levantemos-nos, pois, e reconstruamos nossas muralhas e cheios de ânimo fortaleceram as suas mãos para a realização desse bom projeto. No entanto, quando o Sambalat, o Oronita, Tobias, o oficial Amonita e Jezen, o árabe, tomaram conhecimento destes fatos, zombaram de nós, desprezaram-nos e questionaram. O que é isso? O que é isso que estáis tentando fazer? Quereis rebelar-vos contra o vosso rei? afirmei-lhe então, o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-aventurados e nos dará sucesso nesta obra. E nós, seus servos, apenas nos levantaremos e trabalharemos. Todavia, vós não tendes parte nem direito nem memorial em Jerusalém. Capítulo 3. O sumo sacerdote Eliasib e os seus irmãos, os sacerdotes, deram início ao seu trabalho e reconstruíram o portão das ovelhas. Eles os consagraram e colocaram as folhas do portal no lugar. Em seguida, terminaram o muro até a torre dos cens, que também dedicaram a Deus e prosseguiram até a torre de Ananel. Os homens de Jericó reconstruíram o trecho seguinte. Sacur, filho de Henri, seguiu construindo logo adiante. Os filhos de Asená edificaram a porta do peixe, colocaram as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas reforçadas. Merimote, filho de Urias, neto de Acós, fez os reparos da parte seguinte da obra. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesezabel, fez os próximos reparos. E ao seu lado, Zadok, filho de Baná, seguiu a obra e também fez seus reparos. Os tecoítas reconstituíram a parte seguinte, mas os seus nobres não se dispuseram a participar dos trabalhos e a se submeter à orientação do seu governador. Joiada, filho de Pazenha, e Mesulão, filho de Besodeías, reforçaram o antigo portão da cidade, conhecido como Porta Velha. Colocaram-lhe as vigas e as folhas do portal no lugar, com seus ferrolhos e trancas. Junto deles, trabalharam Metatias, de Bionita, e Jadom, Meronotita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador da província de Eufrades Oeste. Uziel, filho de Heraías, um dos oríveis, reconstruiu o próximo pedaço e Ananias, um dos perfumistas, reconstruiu o trecho logo adiante. E assim, fortificaram toda a cidade de Jerusalém até a Grande Muralha. Refaias, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, providenciou todos os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Gedaias, filho de Arumaf, fez os consertos necessários em frente à sua casa. Yathos, filho de Azebinéas, fez os reparos que lhe couberam ao seu lado. Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paatmoab, reconstruíram a outra parte e a torre dos fornos. Salum, filho de Aluês, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, providenciou o conserto do trecho seguinte com a cooperação de suas filhas. Anum e os moradores de Zanoa repararam o portão do vale. Estes o reconstruíram e colocaram as vigas e puseram as folhas do portal no lugar com seus ferroles e trancas. Também edificaram 450 metros do muro até o portal do lixo. O portal do lixo foi consertado por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Ariquim. Ele o reconstruiu e assentou os portais e os ferroles e as trancas reforçadas tudo no lugar. A porta da fonte foi consertada por Salum, filho de Colosé, governador do distrito de Mispá. Ele providenciou os reparos do muro do tanque de Selá, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele, Nemias, filho de Asbuque, governador da metade do distrito de Bet-Zur, providenciou todos os consertos até em frente ao sepulcro de Davi, até o açude artificial e a casa dos valentes, a residência dos soldados. Os levitas fizeram os reparos no trecho seguinte. Eles estavam sob a liderança de Reum, filho de Bani. Na parte seguinte, Azabias, governador da metade do distrito de Queila, fez todos os consertos necessários em seu distrito. No trecho que vem em seguida, a reconstrução ficou a cargo dos seus compatriotas sob a supervisão de Bavai, filho de Enadad, governador da outra metade do distrito de Queila. Ao seu lado, Ezra, filho de Jesus, governador de Mispá, realizou os consertos desde em frente à subida a subida para a casa das armas até a esquina do muro. Em seguida, Baruque, filho de Zabal, reparou com grande empenho outro trecho da obra, desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliasib. Depois dele, fez consertos. Merimote, filho de Urias, neto de Acos, reparou outro trecho desde a entrada da casa de Eliasib até o fim dela. As demais reconstruções foram realizadas pelos sacerdotes das Redondezas. Depois, Benjamim e Assub fizeram os consertos de em frente à sua casa. Ao lado deles, Azarias, filho de Maseias, filho de Ananias, providenciou a restauração ao lado de sua casa. Em seguida, Binui, filho de Enadade, reparou outra parte, desde a casa de Azarias até o ângulo entrante do muro. E Palau, filho de Uzai, trabalhou em frente desta esquina do muro e a torre que sai do palácio superior, perto do pátio da guarda. Junto a ele, Pedalias, filho de Parós, e os servos do templo que habitavam a colina de Ofeu, fizeram os consertos necessários até em frente à porta das águas, na direção do leste. E da torre que ali se destacava. Os tecoítas reconstruíram o outro trecho desde a grande torre que sobressai até as muralhas de Ofeu. Para cima do portão dos cavalos, os sacerdotes dedicaram também os trabalhos de reconstrução, cada um em frente à sua casa. em seguida, Zadok, filho de Imer, fez os devidos consertos em frente à sua casa. Semaias, filho de Secanias, guarda da porta oriental, fez a reconstrução no trecho seguinte. Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalafe, reconstruíram o trecho seguinte. Depois dessa parte, Mesulão, filho de Berequias, fez os consertos necessários em um trecho em frente à sua morada. Depois dele, Malquias, um oríveis realizou todos os reparos do muro até a casa dos servos do templo e dos comerciantes em frente à porta das revistas e inspeções até o posto de vigia da esquina. E entre a sala de cima da esquina e o portão das ovelhas, os oríveis e os mercadores realizaram uma restauração necessária. Amém, irmãos? Terminamos aqui a leitura de Esdras 3. Gostaria de fazer uma oração em agradecimento ao nosso Deus. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais esse momento, por estar na sua casa lendo a sua palavra, Pai, e gostaria de agradecer a liderança da igreja pela atitude em fazer a leitura desse livro maravilhoso, Pai. Fique conosco, e cuide de nossa vida para todos sempre. Eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.